Economia, qualidade e variedade. Tudo isso aí, bem pertinho de você, nos supermercados BH. Salsicha frial, R$ 2,99. Linguiça para churrasco perdigão, R$ 7,98. Arroz tiaju, R$ 9,98. Ovos brancos, R$ 2,98. Necta fast fruit, R$ 2,48. Leite BH, R$ 1,99. Supermercados BH, tem tudo o que você gosta, bem pertinho de você. Obrigado.